Morro Progresso lento e primário És imponente no cenário Inspiração da natureza Na topografia da cidade Com toda simplicidade És chamado de elevação Vielas, becos e buracos Choupando as tendinhas, barracos Sem discriminação Morro, pés descalços na ladeira Lata d'água na cabeça Vida rude ao viçareira Crianças sem futuro, sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida inteira Morro, o teu samba foi minado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Morro És lindo quando o sol desponta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Morro Morro És lindo quando o sol desponta E as mazelas vão por conta Do desajuste social E as mazelas vão por conta E as mazelas vão por conta Só um peito vazio descobre Que o mundo é um moinho E quando isto acontece A alegria vai embora E as cordas de aço de um violão Solam baixinho Uma canção que se chama Disfarça e chora Eu confesso que tive sim Um amor proibido Vai amigo E diz-me o quanto Eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará Numa grande alvorada O sol nascerá Pouco importa depois Se estaremos juntos Nós dois O nosso amor brilhará Numa noite tão linda As rosas não falam Mas pode enfeitar A grande festa da vida As rosas não falam E as rosas não falam Eu tenho sofrido Mas pode enfeitar A grande festa da vida Quando o sol nascerá Ela deixou E a grande festa da vida Ou seja Eu confesso que tive sim Um amor proibido Vai amigo E diz-lhe o quanto Eu tenho sofrido Mas tudo se ajustará Numa grande alvorada O sol nascerá Pouco importa depois Se estaremos juntos Nós dois O nosso amor brilhará Numa noite tão linda As rosas não falam Mas pode enfeitar A grande festa da vida Vim lhe pedir Me perdoa Reconheço Errei Se aqui voltei Foi para de dizer então Que há motivos De força maior Que às vezes Prende a gente E disseste que E disseste que voltei Cínicamente Pra zombar de te ver Chorar Foi a saudade Que me trouxe aqui Depois que te perdi Mergulhei na sofreguidão Ao cair Na realidade Descobri que a felicidade Está na bondade Do seu coração Vim lhe pedir Pra zombar de te ver Chorar Pra zombar de te ver Chorar Pra zombar de te ver Chorar Chorar Vai correndo Vai Depois que ela me disse Adeus Vai correndo Vai dizer a ela Que volte Pelo amor De Deus A solidão Já tomou conta Do meu lar Dia e noite A minha vida É chorar Vai correndo Vai De pressa Por favor Dizer a ela Que volte Ao meu amor Vai correndo Vai dizer A ela Que são muito Tristes Os dias Meus Que a saudade Lentamente Me devora Depois Que ela Me disse Adeus Vai correndo Vai dizer A ela Que volte Pelo amor De Deus A solidão Já tomou conta Do meu lar Dia e noite A minha vida É chorar Vai correndo Vai De pressa Por favor Dizer a ela Que volte Ao meu amor Dizer a ela Que volte Ao meu amor Dizer a ela Que volte Ao meu amor Vou de boteco em boteco Bebendo a valer Na ânsia de esconder As dores do meu coração Conselhos Conselhos Não adianta Estou no final Perdi o elan E perdi a moral Meu caso Não tem solução Eu vou De boteco em boteco Bebendo a valer Na ânsia De esconder As dores Do meu coração Conselhos Não adianta Estou no final Perdi o elan E perdi a moral Meu caso Não tem solução Eu bebo demais Pro meu tamanho Arranjo brigas E sempre apanho Isto me faz infeliz Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas fedem bis Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas fedem bis Vou Vou de boteco Em boteco Bebendo a valer Na ânsia De esconder As dores Do meu coração Conselhos Não adianta Estou no final Perdi o elan E perdi a moral Meu caso Não tem solução Eu bebo demais Pro meu tamanho Arranjo brigas E sempre apanho Isto me faz infeliz Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas fedem bis Entro no boteco Pra afogar a alma As garrafas Então batem palmas Me embriago Elas fedem bis Foi fazer meu samba Na mesa de um botiquim Bonito Depois de umas e outras O samba ficou assim Foi fazer meu samba Na mesa de um botiquim Depois de umas e outras O samba ficou assim Estrambonático Palio hipopético Cipalenítico Estapafúrdico Protopológico Antropofágico 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 Presolopépipo Atroverático Batulitétrico Pratofinângulo Calotolético Calambolândolo Barcelona Posolométrico Pratofilônica Protopolágico Canecalônica Protopolágico Posolométrico Pratofilônica Protopolágico Canecalônica Protopolágico É isso aí É isso aí Ninguém entendeu nada, eu também não entendi É isso aí, é isso aí, ninguém entendeu nada Eu então vou repetir Estrambonático, falipopético Civalenítico, estapafúrdico Protopológico, antropofágico Presolopético, atroverático Batulitéprico, pratofinâmbulo Calotolético, carambolando O posolométrico, pratofilônica Protopolágico, canecalônica Posolométrico, pratofilônica Protopolágico, canecalônica É isso aí, é isso aí Ninguém entendeu nada, eu também não entendi É isso aí, é isso aí Ninguém entendeu nada, eu também não entendi 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 Eu só voltarei se você chorar o que eu chorei Nosso grande amor desabrochou Qual uma flor depois puxou Mas penecer não deixarei Acontece que eu te amo tanto Mas só quando ver se eu prendo É que a minha opinião eu mudarei Eu só voltarei se você chorar o que eu chorei Eu só voltarei se você chorar o que eu chorei Nosso grande amor desabrochou Qual uma flor depois puxou Mas penecer não deixarei Acontece que eu te amo tanto Mas só quando ver se eu prendo É que a minha opinião eu mudarei Eu só voltarei se você chorar o que eu chorei Eu só voltarei se você chorar o que eu chorei Se você chorar o que eu chorei Se você chorar o que eu chorei Você vai se arrepender Vai querer voltar Para me dizer Que errou demais Quando me deixou A paz almejada Não alcançou Eu lhe direi Eu lhe direi então Que pouco sofri Com a separação Você vai se arrepender Você vai se arrepender Vai querer voltar Para me dizer Eu lhe direi E com a nossa separação Vejo um mar de lágrimas Para lhe afogar No dia em que você Você vai se arrepender Você vai se arrepender Eu lhe direi 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 Assim Fuja do seu visatino Da paz que se encontra Em mim Dei tanto conselho Dei tanto carinho Hoje me encontro sozinho Eu ao seu lado Passei E supli Tanto humilhação Por isso me conformei Com a nossa separação Vejo um mar de lágrimas Para lhe afogar No dia em que você voltar No dia em que você voltar No dia em que você voltar Preciso arranjar Com uma mulher Que me deixe fazer Tudo o que eu quiser Gosto de samba Gosto de baile De futebol Também gosto de praia Nos domingos de sol Gosto de samba Gosto de baile De futebol Também gosto de praia Nos domingos de sol Com prova Cumprirei o meu papel De bom chefe de família E prometo ser fiel Quero liberdade Pra beber no botequim Bater papo com os amigos Pois eu sou feliz assim Liberdade a ela Eu também Darei então Porque eu não quero Que me chamem de machão Eu não Liberdade a ela Eu também Darei então Porque eu não quero Que me chamem de machão Preciso Preciso arranjar Uma mulher Que me deixe fazer Tudo o que eu quiser Gosto de samba Gosto de baile De futebol Também gosto de praia Nos domingos de sol Gosto de samba Gosto de baile De futebol Também gosto de praia Nos domingos de sol Em troca Cumprirei o meu papel De bom chefe de família E prometo ser fiel Quero liberdade Pra beber no botequim Bater papo com os amigos Pois eu sou feliz assim Liberdade a ela Eu também Darei então Porque eu não quero Que me chamem de machão Eu não Liberdade a ela Eu também Darei então Porque eu não quero Que me chamem de machão Preciso Preciso arranjar Uma mulher A felicidade se foi Quando você me abandonou A tristeza sem ser convidada O seu lugar ocupou Hoje trago comigo Solidária Uma grande dor É meu imenso castigo Por perder seu amor Na minha alucinação Eu te vejo em outros braços A sorrir e a zombar Dos meus fracassos O amor Muitas vezes Nos põe Temente Ou nos transforma Em farrapo de gente T Levante O amor Ele Luz Ou nos transforma Na minha alucinação Eu te vejo em outros braços A sorrir e a zombar Dos meus fracassos Um amor muitas vezes Nos põe demente Nos transforma em farrapo de gente A felicidade se faz Eu te vejo em outros braços A lei Profunda nem de um certo alguém Que durante algum tempo Me amou também Depois partiu Sem me dar explicação Muito eu tenho chorado Pra desabafar Meu coração Mas eu amei Amei Profundamente O certo alguém E durante algum tempo Me amou também Me amou também Depois partiu Sem me dar explicação Muito eu tenho chorado Pra desabafar Pra desabafar Meu coração Meu coração Amante vadio E tô vazio Com a sua ingratidão E pra perdoar Me sinto tempo frio Fizera terá Fizera terá a chama Do início da nossa paixão Como eu te amei Ninguém te amará Pesejo que você Seja bem feliz Estou chorando Desabafando E não lamento Todo o bem que eu lhe fiz Mas eu amei Estou chorando Desabafando E não lamento Todo o bem que eu lhe fiz Mas eu amei Amei Profundamente O certo alguém Que durante algum tempo Me amou também Depois partiu Sem me dar explicação Muito eu tenho chorado Pra desabafar Meu coração Meu coração Amante vadio E tô vazio Com a sua ingratidão E pra perdoar Me sinto tão frio Fizera terá a chama Do início da nossa paixão Como eu te amei Ninguém te amará Desejo que você Seja bem feliz Estou chorando Desabafando E não lamento Todo o bem que eu lhe fiz Estou chorando Desabafando E não lamento Todo o bem que eu lhe fiz Tchau 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 lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula. Este samba do Nelson Sargento é o hino do sambista brasileiro. Samba, agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba, negro forte e destemido Foi puramente percebido Na esquina do continho terreiro Samba, inocente pé no chão A vida alvia no salão Te abraçou, te envolvendo Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram pra cultura E você nem percebeu Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram pra cultura Que você nem percebeu Samba, agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba, negro forte e destemido Foi puramente perseguido Na esquina do continho terreiro Samba, inocente pé no chão A vida alvia no salão E você nem percebeu Samba, não morre no salão